E de repente, em línguas como flor Caíram sobre o povo Que cai aqui agora também E de repente, em línguas como flor Caíram sobre o povo Que cai aqui agora também E quando o céu tocar a terra Um novo som, Senhor, virá E quando Tua glória encher a casa Liga de fogo descerá E quando o céu tocar a terra E quando Tua glória encher a casa Línguas de fogo, 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 fogo Levante a sua mão aí e peça pra Ele, batiza-nos 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 com fogo e glória Com fogo e glória Batiza-nos Batiza-nos com fogo e glória Com fogo e glória Batiza-nos, batiza-nos Com fogo e glória Com fogo e glória Com fogo e glória Vem lá enquanto tua glória encher a caixa Línguas de fogo te gerar E quando o céu tocará a terra Vem lá enquanto tua glória Vem lá enquanto tua glória Tua glória encher a caixa Línguas de fogo Levanta a mão e desbatiza-nos Batiza-nos, batiza-nos Com fogo e glória, com fogo e glória Batiza-nos Com fogo e glória Batiza-nos, batiza-nos, batiza-nos Batiza-nos, batiza-nos, batiza-nos Batiza-nos, 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 batiza-